Presidente Lula da Silva e Sra. Primeira-Dama, Na sequência do convite que formulei no dia 1º de janeiro deste ano, sejam bem-vindos a esta pátria irmã, que já acolheu o Presidente Lula seis vezes, uma com o Presidente Jorge Sampaio, quatro com o Presidente Aníbal Cavaco Silva e uma no decurso deste meu mandato, mal o Presidente Lula foi eleito, viajando para Portugal, assim reatando uma tradição de outros tempos entre os nossos dois Estados e os nossos dois povos. Pude mesmo receber em Lisboa o Prémio Norte-Sul em 2011 e ouvir do meu antecessor, o Presidente Aníbal Cavaco Silva, um longo e rasgado elogio que eu não saberia fazer tão bem nesse tempo e de que cito apenas algumas passagens. Disse o Presidente Cavaco Silva, do Presidente Lula, é uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal. Disse também, o seu percurso de vida é desde muito cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos. E terminou dizendo, os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. Esse é, indiscutivelmente, o caso de Lula da Silva. Eu não diria melhor. Sejam bem-vindos a esta pátria que tanto deve a centenas de milhares de irmãos brasileiros e que tanto lhes deve de doação pessoal e social em tudo. Escolas, creches, hospitais, instituições de solidariedade social, apoio como cuidadores informais, empresas, fundações, misericórdias e, claro, cultura e vida de todos os dias. E falo a caminho de 300 mil irmãos brasileiros. Sejam bem-vindos para a Cimeira com o governo português, precisamente para tratar da situação dos nossos Estados, dos nossos povos, desses irmãos brasileiros em Portugal e dos nossos compatriotas no Brasil, que são também milhares e milhares, que têm na vossa pátria a razão de viver e construir o seu futuro. Mas também Cimeira para construir esse futuro na cooperação científica, na inovação, na criatividade, na tecnologia, no digital, na energia, na educação, na economia, no plano civil e militar, social, bilateral e multilateral. E ao falar em multilateral, eu cito a construção da paz no mundo. Todos os dias ouvimos falar de casos, ainda hoje, do caso de brasileiros, abraços com uma situação dramática no Sudão. E o Presidente irá melhor do que eu, exatamente onde e quando Portugal pode desempenhar ou a União Europeia um papel de ajuda em relação a esses nossos irmãos brasileiros. Também, no palco europeu, desde logo na Ucrânia, invadida pela Federação Russa, paz que supõe para ser duradoura e justa nos termos da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de fevereiro passado, votada por Portugal e pelo Brasil, a disponibilidade da Federação Russa para a retirada imediata das Forças Armadas, sei o que se não imagina, como se possa antever a abertura ucraniana da União Europeia e da NATO, a aceitação de passos complementares na defesa de princípios de direito internacional, como a soberania do Estado e a integridade do território soberano invadido. Sejam bem-vindos neste tempo em que o Brasil está a regressar à maior projeção no mundo, ao multilateralismo, ao diálogo entre culturas, continentes e oceanos, colosso geopolítico que quer abrir pontes, desvendar caminhos, fomentar paz e justiça, não se fechando sobre si mesmo. antes sendo essencial na Cplp, e lá estaremos na Cimeira, na data, aliás, acordada também com o Presidente Lula da Silva, no final de agosto deste ano, nos acordos com a União Europeia, e aqui há que referir a importância fundamental do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É muito importante e Portugal tem sido firme na defesa dessa posição, a aproximação e a vontade da aproximação neste acordo que nós consideramos tão importante para os dois poderes económicos constituídos pela União Europeia e o Mercosul, mas para todo o mundo. e no diálogo mantido com as Áfricas, as Ásias, os Pacíficos, as Europas em geral. Sejam bem-vindos neste tempo preciso em que nós evocamos a chegada a terras do Brasil a 22 de Abril de 1500, foi aí que, pela primeira vez, portugueses avistaram terras brasileiras e depois, pela proximidade, o 25 de Abril, o fim do Império, a abertura para a liberdade, a democracia, a descolonização na África, na Ásia Pacífica e ano em que ainda continuamos a celebrar o segundo século da independência pioneira do Brasil. como lembrou um presidente português, António José de Almeida, que há 100 anos foi ao Brasil levar o abraço nosso na mais célebre visita de Estado, já mais feita por um representante da nossa pátria, a pátria irmã, nós agradecemos então e hoje o passo libertador do povo brasileiro. pela mão, caso único na história da humanidade, do filho do monarca português, que viria a ser primeiro imperador do Brasil e mais tarde rei de Portugal, mas se esse passo do povo brasileiro foi fundamental para determinar o grito e piranga, dizia o presidente António José de Almeida, nós próprios seríamos incapazes em 1822 de manter viva a fraternidade que tem dois séculos de vida. Agora é tempo de futuro, de olhar para a frente, de alargar mais e mais horizontes. É esse o significado primeiro e decisivo da vossa visita, que a acolhida calorosa que vos damos, seja do tamanho desse mundo de afetos com 200 anos, somatório de milhões e milhões de abraços mais fortes do que o que foi menos bom que nós tenhamos feito no passado, sempre a pensar naquilo que foi o melhor que fizemos nesse mesmo passado e que continuamos a fazer no presente e continuaremos a fazer no futuro por Portugal pelo Brasil que o mesmo significa pelos brasileiros e pelos portugueses povos irmãos para sempre. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.